Internacional e Fluminense! O Bolívar está aqui com a gente, está no mosaico, é uma festa tinga, Alessandro, Fernandão, Rafael Sobes, a glória eterna é de arrepiar a Libertadores da América! Não autoriza o árbitro, olha a bola, começa a decisão da semifinal da Libertadores da América, saída da equipe carioca e já a bola recuada ali até o goleiro Fábio. Aqui no Paramount Plus, olhos na bola, você não vai perder absolutamente nada da transmissão no Paramount Plus. Ajeitou ali pela direita, esperou o Maurício passar, a jogada pelo meio, Patrick, Vamberson, levou, é pé esquerdo, bateu firme, Fábio! Bem colocado, Vamberson pede aí mais apoio ainda da torcida. O mercado dá um empurrão, é Libertadores, é o futebol sul-americano. Alain Patrick, lá do lado direito, olha o gol! Gol! Gol do Internacional! Mercado! Esteva ali na área, esperando a segunda trave, o goleiro Fábio ficou no meio do caminho, bola longa, ele vai pro chão e tala! Mercado! O hotel lá dentro, abre o placar aqui no Meira Rio, é só o começo do jogo, é o início da emoção e a rede balançando, o Inter está na frente! Vem a ser! Quero morrer seu amigo, Pris. Você falou quatro vezes, está o mercado balançando na área, está o mercado entrando no segundo pau. E é o Alain Patrick, ninguém deu mais passes pra gols nesta Libertadores do que o camisa 10 do Internacional, é a quinta vez dele! Troca de lado, vem buscar alguma coisa pelo direito, a bola não chega nele, o Internacional sai na velocidade mais uma vez, pintou uma chance na entrada da área pra bater pro gol, Fábio faz a defesa! Ainda o Inter, na pressão, cruzamento, a disputa pelo alto, entra ali o Alain Patrick, fica no chão, tem o choque, dois jogadores, o jogo tá parado. Eu tô vendo o jogador do Fluminense que sai bravo ali de trás, tô tentando identificar aqui se é o canto, tem uma fumaça! Sinalizadores da torcida do Inter aqui, atrás do gol do Rocheiro, é isso! A imagem pra você que tá em casa, por uma questão tecnológica, chega uma imagem legal, mas aqui tá um fumaceiro em cima do campo. Tá muito bem no jogo internacional! Lá se aberta o efeito, Felipe Melo, no mano a mano, hein? Na disputa, no mano a mano, ali o Felipe Melo, ele com ele é valência, vem o Inter, vem com tudo, são quatro homens, um ataque, é batida direto! Pro gol! A bola se perde, a linha de fundo, o Alain Patrick, o capitão, lamenta, mas tentou e jogou pra fora. Tá com a gente aqui, o Pedro Golbeti, valeu Pedrinho! Falou, sou torcedor do Internacional, mas tá uma confusão aqui em casa. Ele vai atrás, ainda vai apertar por ali, goleiro Fábio pegou, a pressão, driblou, tentou cortar, não deu certo, ainda chance! Torcedor tá pedindo o pênalti! Torcedor reclamando um pênalti! Na saída ali do Fábio, certamente o VAR já está em ação, agora o árbitro marca ali a falta. Na saída de bola do Fluminense, o VAR vai entrar em ação, a reclamação é nesse lance aqui, ó! Fábio, cortou, tirou do Alain Patrick, vamos ver, Valência por ali! Alexander! É, já tá rolando a bola. Um abraço, o VAR, vamos nessa, a bola tá rolando. Indo também, começa uma nova jogada, Guga no lançamento, a condição legal, Cano dominou, cortou duas vezes, bateu na trave! E aí, o assistente acompanhou! A zaga do Internacional parou, agora ele marcou o impedimento. Mas demorou o campeonato inteirinho pra marcar o impedimento aqui, o assistente número um. E tá pedindo calma ali, olha, o Eduardo Cudê ficou doido, doido! E tá conversando ali com o José Argote, que é o quarto árbitro, esse é o lance, ó, do impedimento, do Cano. Mas até, ó, cortou do lado, cortou do outro. A bola bate na trave, tem outra chance, deu sequência. O Internacional desperdiçando algumas saídas de bola. Deu de graça agora, o Fluminense sai tocando, volta melhor pra segunda etapa. Ganso por ali, tentou, tiro pro gol, passa, perigosa, esquerda, ali do Rocher. É o Cano, mais uma vez, o Cano é o contrário, né, da principal característica dele, tá batendo de primeira ali dentro da área, arriscando algumas bolas de longe hoje, né, porque não tem espaço, né, PVC? Juntou duas fora da área já, mas... Mais atrás. Recebe Arangues, ajeitou pro cruzamento, bola na área, passa por todo mundo, do outro lado se perdendo a linha de fundo. Abarcando o novo escanteio, o árbitro, o Jesus Valenzuela, árbitro da Venezuela, diga. E o Inter não tem muita pressa mais, né, mas tudo vai devagarzinho, já foi chamado a atenção aqui no primeiro escanteio, ele vai lá, fica de olho no... Ganso, domina, chama atenção, tenta orientar, ali o Nino, era o último homem. O passe é bom, a abertura pela direita, o cruzamento, importante, o corte do Hugo Mário, agora ligado aqui. Preocupado ali com as costas, onde chegava o Cano, com perigo. O Espanhol conseguiu jogar essa bola pra fora. Finais da Libertadores da América. Olha o Guga. Girou, René não consegue fazer o corte. Na verdade, conseguiu tirar. Alan Patrick girou pelo meio. O Ener Valencia cortou. Já saiu do André. Driblou. Ele tem velocidade. O Equatoriano é perigoso. Vai bater pro gol. Vem a marcação em cima da hora. Mas que arrancada de Ener Valencia. Na ginga, no corpo, sem tocar na bola. Driblou, passou ali pelo meio, deixou pra trás o André. Vai bola pra área. Torcedor do Inter em pé mais uma vez. Alan Patrick caprichou no toque pra fora. Que grande chance de Ener Valencia. Mergulhou livre, 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 sozinho. Parece que tava passeando por Quito. Colocou bem em cima da bola e espera a passagem do John Arias. Perde a bola ao Fluminense. Não chega no Ener Valencia. Retomada do Nino. Marcelo. Esse é o momento do jogo em que os jogadores estão cansados. E o Ener Valencia recebeu. Quero a quero pra bater pro gol. Bate pra fora. Partiu livre. Marcelo no chão. Olha, ia dar uma confusão. Ia dar uma confusão. Porque o Marcelo caiu. O assistente acompanhando aqui até o final. Com o Ener Valencia. Ele pega mal na bola. Tira do goleiro Fábio. Tira do gol também. As mãos na cabeça. Johnny Gonçalves. Marcelo pra dentro da área. Sobrou um pouco mais atrás. Lima. Passa por cima do gol. Não teve desvio. A bola se perde. A linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Internacional. Mais uma mudança aí, PVC. É. Vamos olhar onde é que ele vai entrar exatamente. Mas o Guga tava jogando na linha do Marcelo. Então você fazia, nesse momento, Nino, André. Nino, Martinelli e André. Dia 4 de novembro, no Maracanã. Jogo totalmente aberto aqui no Beira Rio. O Fluminense arrisca todas as suas fichas. Parte pra cima. Cano, Kennedy, Rocher. Saiu a bola. Passou. Gol. Do Fluminense. Empata o jogo. John Kennedy com o Cano. Saiu a tabela. A enfiada de bola foi perfeita. Aí, a repetição pra você. Kennedy. A condição legal. Rocher saiu. Tocou por cima e tá lá. Empata o jogo. Flu. Está vivo o Fluzão. Bota lá dentro. John Kennedy. Mais rápido que o Rocher. Tudo igual no Beira Rio. Um para o Internacional. Um para o Fluminense. PVC. Prêmio a ousadia. Foi aglomerando atacantes, colocando atacantes em funções. Não era uma pelada. Ele teve um plano. Ele fez. André. Menos do que o jogo contra o River Plate, né? De 50 mil e 479. Exato. Exato. E aí, o Fluminense. Olha o Fluminense. John Kennedy. Pinto. Gol. E aí, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, no finalzinho do jogo do Beira Rio. Irmã Cano. Irmã Cano. Irmã Cano. Não pode deixar livre. Não pode dar moleza. O argentino é matador. Recebe pelo meio. Dá um tapa. Se aproxima na área. E tá lá. Cano. De novo a bola passando pelo Kennedy. De novo ele na assistência. Como no Maracanã. Vem Cano. Parte firme. Bota no fundo do gol. O Fluminense vira o jogo no Beira Rio. Aí a imagem é pra você. Tempena. Espa! O goleiro Fábio. Sensacional! Que bola! Pegou o Fábio. Foi lá em cima. Pontinha dos dedos. Jogou pra linha de fundo. Descantei o Inter. Que defesaça do Fábio. Lá em cima. Que bola ele foi buscar. Teve a falha no primeiro tempo. No primeiro gol. Mas olha que defesa do Fábio. De novo a assistência. Se defende bem o time do Fluminense. Volta. Com outra cara o Fluminense no segundo tempo. Kennedy. Pra selar. Pra selar. A classificação. Kennedy driblou. Tira Rocher. Teve tudo pro terceiro gol o Kennedy. Terminou. Acabou. O Fluminense. E está de volta. Uma decisão de Libertadores da América. Numa virada histórica. Heroica. Sensacional. Vira pra cima do Internacional aqui no Beira Rio. Torcedor do Internacional não acredita. Não acredita no que está acontecendo aqui no Beira Rio. Aos prantos. Uma família inteira em lágrimas. Eduardo Buder em campo. Conversa com o Fernando Diniz. E aí o Cano. O Fluminense. Está na decisão. Vamos lá. Aos prantos. E aí